Eu vou só apresentar vocês rapidinho. Eu estou com os professores André e Malena Reibin, que estão dando a aula, o seminário exploratório The Brazilian Setback, Le Revoir Brésilien, How the Country Was Driven from the Brink of Dictatorship, que dá uma perspectiva histórica da situação política e socioeconômica brasileira até uma análise mais atual. Essas entrevistas são para falar com os professores que vêm visitar, que vêm dar um semestre aqui, e perguntar se, chegando ao fim, fazendo uma retrospectiva do tempo de vocês aqui em Poitiers, qual foi a experiência mais marcante que vocês tiveram na ciência pública? A mais marcante? Difícil. Eu acho que, para mim, pelo menos, é uma síntese da experiência como um todo. Eu acho que nós fomos acolhidos muito bem pela comunidade, seja pelos colegas docentes, seja pela administração e também pelos alunos. Nós nos sentimos muito integrados desde o início, como se fôssemos realmente a expressão brasileira da casa. E sentimos um apoio muito grande para desenvolver nossas atividades com bastante tranquilidade. E, como era uma disciplina só, nós tivemos a possibilidade de focar bastante naquela turma, naquela disciplina. E acho que conseguimos chegar a um bom resultado do que queríamos passar, de justamente dar um contexto histórico do Brasil, para que as pessoas pudessem entender o hoje, mas não só olhar o hoje superficialmente, mas poder entender as causas mais profundas desse hoje. Então, para mim, não teria um momento mais marcante. Para mim, é a síntese de tudo. Eu acho que, para mim, foram duas grandes surpresas. Primeiro, realmente, o acolhimento da comunidade acadêmica foi muito bom. Desde o início, a gente se sentiu muito inserido, como se a gente estivesse aqui há mais tempo, em termos de contato, de acesso às coisas, às pessoas. Então, nesse sentido, são modos acadêmicos semelhantes de como a gente vê o que é a produção de ciência dentro da área de humanas, de política. E a outra coisa foi os alunos, porque a gente tinha um certo receio no início, porque são 15 anos só dentro do mestrado, nós dois. A gente tinha dado aula para a graduação antes. Então, havia um certo receio de como é que vai ser, porque são alunos, são alunos que não são brasileiros, como é que a gente vai adequar conteúdo, linguagem, para voltar a ter essa experiência ainda mais em outro país. E essa foi uma grande surpresa, porque, primeiro, quando a gente estava preparando as aulas, ainda no Brasil, que a gente começou a discutir, e que eu comecei a tentar explicar algumas coisas que estavam acontecendo na perspectiva histórica, era difícil. Falei, nossa, é difícil para explicar até para brasileiro, porque são muitas nuances. Então, como a gente trabalha na área lá, tinha perspectiva acadêmica cruzada com a vivência que a gente tem de bastidores. E a gente falou, nossa, explicar presidencialismo de coalizão, do jeito que a coalizão funciona no Brasil, como é que é explicar toda essa confusão do bolsonarismo com o impeachment da Dilma, e pós, e o Lula, a prisão. Só que nos surpreendeu o nível de preparação dos alunos. Tem uma base comum que é muito boa para receber os conteúdos. Então, eles compreenderam mais do que eu imaginei que eles seriam capazes de aprender. Obviamente, que com uma perspectiva histórica, você faz um overview disso. Quase que cada aula ou duas aulas dariam um curso, diferente se você for entrar no detalhe. Mas eu acho que eles chegaram ao fim entendendo o que aconteceu e por que aconteceu. Ótimo. Em algumas palavras, como é que vocês descreveriam a cidade de Portilho? Essa seria a terceira surpresa, né, André? Que a gente... Eu ia colocar a Marcelina, ela perguntou da Science Po, né? A gente simplesmente amou a cidade. Ai, que ótimo. Amou. A gente optou por ficar aqui. Tinha essa chance talvez de ir para Paris e ficar lá. E a gente quis essa vivência mais intensa acadêmica de cidade. Porque a gente já vive numa cidade com nível de agitação, estresse muito grande. A gente queria mais ficar aqui mesmo. A gente tem um filho pequeno e tal. E a gente resolve tudo aqui. A cidade possibilita. É extremamente agradável. Tem muito conteúdo histórico. Tanto que, assim, né, como te falei, a gente se sentiu em casa na cidade aqui, que a gente procurou. Nossa, a gente adoraria, inclusive, poder ficar mais aqui e tudo, porque foi uma experiência maravilhosa mesmo, nos dois sentidos. É a cidade muito acolhedora. As pessoas muito acolhedoras. Assim, tem... Os brasileiros, às vezes, tem uma imagem do francês como um pouco não receptivo, né? Que é mais associada a Paris, talvez os franceses de Paris. Mas aqui nós nos sentimos muito acolhidos. Até no serviço das pessoas, no atendimento da cidade. Tudo muito bom. Ótimo. Foi também uma surpresa minha. Eu não estava esperando. Eu não sei se para vocês mais jovens, né? Porque não tem agitação. Na sua idade, eu fiz mestrado em Londres, né? Eu amava. E às vezes, se perguntar se eu quero morar em Londres ou aqui, eu quero ficar aqui. Acho que também tem uma questão de momento de vida, né? Sim. Comparando com o Rio, ainda, você é muito diferente. Nossa. Mas foi uma experiência positiva. A gente falou um pouquinho disso antes, mas comparar o ambiente universitário brasileiro e francês. Vocês têm algumas ressalvas? Alguma coisa que pareceu bastante diferente? Ou se vocês... Olha, eu acho que nisso, eu já tinha sentido quando eu fiz o mestrado em Londres. Tem uma base anterior, né? Ao bacharelado, em que os alunos são mais preparados para essa área do que eu acho no Brasil. E aí, hoje, com o filho na escola, eu entendo de onde isso vem. Tem uma educação com viés, de cidadania muito forte e de direitos desde muito pequeno. Então, o aluno que chega para um bacharelado na área de ciência política e afins, ele chega com uma base muito melhor. Isso faz muita diferença. E acho que o nível de compromisso aqui tem, que é uma coisa da cultura, da disciplina francesa. A gente tem a vantagem de querer debater tudo muito, né? A gente tem sempre uma opinião para dar, embora nem sempre embasada. E aqui tem muito isso. que você até encontra também em algumas universidades brasileiras, mas de pessoas que tiveram mais essa oportunidade de uma formação diferenciada, que é um debate que a gente tem hoje no Brasil, né? De inserir esse tema de forma mais ampla e presente na grade escolar. É, nos colégios e ensino médio, né? Sim. Em relação ao corpo docente, vocês tiveram experiências positivas com os professores? Vocês mencionaram que sim, né? Que a troca, o ambiente de... É, muito rico. A gente conversou bastante com outros professores. Não tivemos a oportunidade, assim, de sentar para vamos fazer uma pesquisa juntos. Que isso tudo também depende de um primeiro contato, né? A gente conhecer tempo. Mas nós ficamos conhecendo e justamente levantando assuntos. E aí podemos ter a expectativa de formação dessa rede, né? De uma rede de pesquisas. Mas as pessoas muito cordiais e muito receptivas a essa troca também. Porque o ambiente acadêmico, às vezes, tem um quê de vaidades, né? No Brasil, em todo lugar. Mas talvez por estarmos, assim, numa situação de visitantes, a gente não sentiu isso. Sentimos muito bem acolhidos por todos. O interesse, né? Em saber do que nós tratamos. E nós também interessados. Acho que foi muito bom. É, e eu acho que, assim, a gente pode ter acesso a pesquisadores e tipos de pesquisa. O que também nos ajuda de lá, né? Quando você tem o contato, fazer troca de pesquisa. A gente teve chance de debater com pesquisadores de Paris sobre o tema, o que foi muito bacana, né? E aí tem uma, para nós, uma vantagem, que no mestrado que a gente dá aula na Câmara já não tem tanto, que é essa vivência acadêmica de participar muito de debate, de palestra, que a gente tem universidades públicas no Brasil em geral. Então, a gente sentia falta um pouco dessa vivência. E os professores, assim, extremamente receptivos, falam, conversam, a gente troca material. Acho que, isso que eu falei, se a gente tivesse mais tempo, né? Teria dado para fazer mais coisas interessantes. Mas, assim, em termos de do que a gente viveu aqui, de possibilidades, foi muito bom. Ótimo. Ah, um momento mais difícil, assim, uma dificuldade que vocês encontraram indo para cá, talvez na adaptação. Um momento mais difícil, assim, por incrível que pareça, para mim, foi na chegada, a gente chegou no Canicule, né? Então, realmente, foi um calor, assim, por surpreender de menores brasileiros, né? Mas é que o Brasil está acostumado ao calor e tem o ar-condicionado, a estrutura aqui, a gente sentiu falta um pouco. E, bem naquele calor inicial, eu cheguei até a passar um pouco mal um dia. Ele teve uma insolação que nunca teve no Brasil. Nunca tive no Brasil. De tanto que foi o calor, que a gente chegou no fim de 20 de agosto, né? Está muito quente. E acho que a grande dificuldade que a gente teve foi o nosso filho, com a comida. Ah, sim. Por incrível que pareça, também. Que ele almoça na escola e vários dias ele ficou sem comer até começar a aceitar alguma coisa. A gente chegava no final, ele estava assim, mas não tinha comido. E a gente brincava, mas é a melhor comida do mundo. Quem disse isso? Mas o resto, acho que é o contrário. A vida aqui é muito mais fácil do que onde a gente vive. A gente resolve a vida em meia hora caminhando na cidade. Você vai na prefeitura, você vai no correio, você vai. E uma coisa engraçada foi que a gente só descobriu agora, na última semana, que a gente não conseguia receber as encomendas do correio porque ninguém falou para a gente que tinha que ter colocado o nome na caixa. Aí dava erro. Aí falam, mas deixa no relé lá, não sei o que. Não, mas o endereço está incorreto. Eles diziam, mas não está incorreto, está correto. Mas é porque não tinha o nome. Porque eles não deixavam na porta, eles deixavam na caixinha. Ninguém falou isso para a gente. Básico, assim. E com base na experiência de vocês, qual seria um conselho que vocês dariam para outros professores vindo também ter essa experiência de visitante, dar um semestre só de aula e tanto na adaptação com a cidade quanto não? Assim, como o que vocês repassariam para uma pessoa vindo também fazer esse tipo de experiência? Talvez vindo do Brasil ou de outro país? Primeiro, venham. Eu acho assim, às vezes as pessoas ficam acomodadas em suas carreiras, em suas trajetórias. Eu acho que é uma oportunidade riquíssima você fazer um intercâmbio desse tipo. Então, o meu primeiro conselho é venham. Venham sem medo. Às vezes, você tem uma situação que propicia uma série de inseguranças. Será que vai dar certo? Será que vou conseguir dar o curso em outra língua? Será que vão me integrar? Então, gera uma série de inseguranças. Mas eu diria assim, venham que tudo é resolvível e tudo é mais fácil do que parece. A vida hoje no exterior está mais fácil. Você tem um cartão mais fácil de usar, você tem aplicativos e tudo mais tranquilo do que antigamente. Só o valor do euro para quem é brasileiro, óbvio. é algo que conta. Mas o que eu achei interessante de vivência acadêmica, de outras coisas que eu já vi, é que aqui, ainda que tenha um grau de formalidade maior do que a gente, por exemplo, no Brasil, em termos de vivência acadêmica, tem muito menos do que em outros países que eu já vi, como a própria Inglaterra mesmo. Tem uma postura mais aberta. eu não sei a visão do aluno, mas para mim que já fui aluno e professor, eu acho que tem mais possibilidade de acesso a conhecimento, as coisas, a trocar informações. Então, nesse sentido, se aproxima mais do nosso sujeito, da maneira como a gente vê a importância de uma relação mais próxima entre a comunidade de docente, discente e tal. Eu achei interessante isso. Ótimo. Muito obrigada por terem participado. Muito obrigada por terem vindo também para Poitiers. Eu não pude participar da aula de vocês porque eu tinha um conflito horário, mas eu ouvi várias coisas muito positivas. E eu acho muito legal também, conversando com os meus amigos franceses, ver eles terem uma noção um pouco maior do que é o Brasil e do que funciona assim. Então, eu acho que, assim, no âmbito pessoal, eu consegui ver a diferença de perspectiva deles. Eu acho isso muito legal. Então, muito obrigada. Que bom. Imagina a gente que agradece. Amém. Obrigado. Obrigada.